Querida, filha da puta, querida, minha cachorra, querida, minha piranha Deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Quando eu chego no puduz, eu grito assim Eu grito assim, eu grito assim Querida, querida Bota a mão na minha pica pro dentro da garra que eu boto na tua calzinha, o dentro da taxe Bota a mão na minha pica pro dentro da garra que eu boto na tua calzinha, o dentro da taxe Deixa eu te falar que de assada é que eu sou rei Quando eu chego no Pudus, eu grito assim ó, eu grito assim ó Bota a mão na minha pica pro dentro da garra, correca que eu boto na tua caosia Bota a mão na minha pica pro dentro da garra, correca que eu boto na tua caosia E dentro da tache, a tache, a tache, a tache, a tache, a tache, a tache... A tache, a tache, a tache...